Tá vendo aí, meus irmãos? A amizade é essa aqui, ó. Isso é que é amizade, ó. Vem me visitar aí, tá vendo aí? Novinho em folha. Amizade é aqui. Amizade, vou explicar a você. Amizade você tem que tratar mal, porque se você tratar bem, ela toda semana tá na sua casa, entendeu? Esse prerbito aqui é meu amigo aqui, ó. Há vários anos aqui, homem de Deus aí, ó. Firme e forte aí, tá vendo? Chegou aqui em casa, eu disse, bora, prerbito? Qual o problema, ele? Nada não, meu irmão. Desculpa aí alguma coisa. Bora, rapaz. O que foi, ele? Nada não, meu irmão. Ainda trouxe um queijinho, foi. Trouxe um queijinho, trouxe um pão pra tomar café comigo. Foi, não foi, prerbito? Olha aí. Olha o Lígia aqui, tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí, ó. Aqui é assim, meu filho. Aqui não tem boquinha, não. Aqui não tem colher de chá, não. Pra ninguém aqui. É, agora a gente vai fazer um cafezinho aí. Olha, ainda vai lavar os pratos, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O que é o homem de Deus aí? Veja aí. É, meu filho. A visita é aqui, é assim, ó. Vai querer vir aqui em casa me visitar? Quem sabe é você. A gente vai fazer um cafezinho aí, prerbito. Tomar um cafezinho quentinho. Um pãozinho com queijo que o senhor trouxe aí. Tá vendo aí? É uma benção de Deus, prerbito. É, é lapada pra dar no lombo dos lobos aí. Ô, glória. A gente tá todo jeito, velho. Como foi a mensagem ontem lá da igreja, prerbito? Com o ser. Jesus tá voltando. Mas não teve cajado, não, teve? É todo jeito, não. Hein? Isso é a verdade, né? É, pruma, prerbito. Ou se é pruma ou se ocorra, né, prerbito? Viva ou ocorra. É. Só tem duas opções, né, prerbito? Pra barra de roupa ou não é comigo, não. Chave de carro, esses negócios aí. Poxa, eu fiz negócio de chave de carro, rapaz. Tá voltando aí, ó. Meus irmãos. Quentinha delas, irmãos do altar. Ei. Tome chave, dê no sua carro, dê no seu carro. Aí tem que consertar, quentinha delas. Terra seca. É velha seca, rapaz. É. Prerbito. Ah, é o cajado. Tem pouquê, né, prerbito? É na palavra, né, prerbito? Tá na palavra. Onde viu o Sam Glória ontem? Saiu o Glória não? Não fala nada, mas se fosse parar de bênção. Os irmãos nem Glória dá, né, prerbito? Faz conta que não tá nem ouvindo, né? O sol ficou arregalado. Se conserta, rapaz. Joelho no chão. Cara, pô na terra. Já vem buscar, acreditou o jeitão. Porque tem um outro lado, não sobe não. Sobe não, rapaz. Sobe não mesmo, não. Sobe não. Ei, crente mentiroso, só pra mim. Quem tiver mentindo no YouTube. Sobe não pra mim. Porque é onde fala os cães, os feiticeiros, os indólogos, os veperrões e os mentirosos. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eu não sobe não. Eita. Que palavra pesada. Jesus é santo, rapaz. Rapaz, nesse YouTube aqui tem uns crentes que gostam de aumentar o negócio. Se o Jesus é santo como ele é santo, vai comer, ele é pro céu, mas é o céu da boca. Ao São Terezinha, ao São Isabel, ao céu do céu, sobe não. Fica na terra. É verdade. Amém, meu previsto. Receba, receba, porque é assim. É consenso. Temo de consenso. Jesus está voltando, viu? É. Vai buscar pra igreja só por bênção, mas fé de hernão. Vai adorar a Deus pelo que ele é. Aí está certo. Ele é santo. Glória. Aí, meus irmãos, o previsto aqui é pauleira. É, aqui é cajado nas costas do lobo mesmo. É verdade aqui. Doa quem doer, né, previsto? Aí eu falei, eu estou lá em Mateus 24. Quando o princípio perguntava ao São Jesus, né? Que sinais veio da sua vida, o filho do mundo? E aí, sacau, que ninguém nos engane. Porque virão muitos falsos profetas. Que andarão a muitos. A vida mesmo. Falando de oba-oba. É. Não, não, geniô. É o senhor, no último dia, eu ver a nação, toda a nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Isso tudo está se cumprindo. É o senhor dos tempos. O garfo é por causa de que ele está de bênção. Onde é tempo de curta, o meio que já está cheio, ó. De profecia, né, Pedro? É pula, é saca, é tudo. Gosta de profecia, né, Pedro? É profecia. Mas tudo é parada de doutrina, escola dominical, ninguém vai. Cadê o povo? Vai no céu? Se não for assim, não vai, não. É o céu da formiga. É a meia forte essa palavra. Glória. Glória. Concele sua vida, abosto a sua vida no Pai, por Jesus, com sinceridade, com Deus, ninguém vai ganhar, não, viu? não. 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 Naquele dia, a gente vai dizer assim, vinte minutos, meu, reporci, para a sua vida, reparar para a voz, defunação do mundo. É para os fiéis, e os clienteirizos. Mas, senhor, nós pegamos, profetizamos, falamos em língua, chamamos a evangelização, a passagem do Jesus, a passagem do meu, a passagem do meu, maldito, porque eu não vou se conheço. Deus, ninguém se vai ganhar não, o homem se vai ganhar Isaia 13,9 esse povo me adora com os lábios é verdade, é verdade mas o coração está longe de mim e seus preceitos, seus mandamentos com seus mandamentos de homem, quem foi instruído pastor predíduo, não salve nem que salve Jesus, viu você se conserta vai ficar aqui, olha, pagando tribulação, cuidado, viu diga o jogo, não procura ser o jogo não, procura ser tribo, é o tribo amém? amém depois tem mais cajado, depois é vinho depois não conhece a mais